Esse vídeo conta com patrocínio da isca Grilo Softbait Então, rapaziada, já enfrentei a lama aqui, tem que mostrar barro no pé Estamos aqui, vamos que vamos, deixa os companheiros aqui Que loucura, ai caralho, me otolou teu talo aqui agora, rapaziada Vamos esperar os caras ai, rapaziada, vamo que vamo ai, é você que ta aparecendo na frente A pescaria boa é assim rapaziada, bruta Olha ai, rapaziada, que eu não to enxergando nada O que que é, Mike? Estão te estrupando Ô, louco, rapaziada, aqui a pescaria é bruta, vocês tão pensando o que, olha ai, cê é louco Já estamos chegando na curva do negócio, nada de água Quantas vezes já fez isso né, Mike? O problema é só pisar numa parada aqui né, que nós estamos descalços rapaziada Quando você ta vindo embora Meu, é, o pior é isso né Vamo chegar, vamo chegar na baia ali galera Qualquer coisa nós voltamos ai, beleza? Tô meio descoizando aqui Então rapaziada, conseguimos chegar aqui né, no meio da baia, foi um pouco sofrido, mas estamos ai né E vamo ver se nós matamos o robalão agora Ó, o peixe vem na frente Então rapaziada, chegamos aqui no pesqueiro já né, estamos aqui ó, o Mike ta ali já, ele é da equipe puxa sargo galera Olha lá ó, pega a camisetona Tamo aqui né rapaziada, esperando os peixinhos, a marinha encher pra ver se nós pegamos os peixinhos Tem duas varas aqui preparadas O Eder ta ali já, só reclamando E vamo que vamo né rapaziada, vamo ver se nós puxa um robalão pra mostrar pra vocês Então rapaziada, estamos desanimados ai, tamo aqui no pescarinho, e nada de bater peixe Fica estressado Fica estressado Tamo aqui no pesqueiro, vamo ver se nós consegue Mas ta dificil Saiu o segundo ai rapaziada, espadão É, Debo Você ta no fundo e ta boiando nele Saiu pescatão né, falei que você não podia pegar um que ele ia ficar Saiu ó Bói empolizada Só eu entro na tecla Ai, ta perdendo aqui agora Vamos ver o que 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 é Brago Braguinho Aí ó Tirou o dedo Lázaro Arento Lázaro Arento Bom rapaziada Felizmente hoje não foi meu dia né Não consegui pegar nenhum peixinho, nada Os dois pegaram, eu não peguei É, entramos com a maré seca E olha como que ta a maré agora Vindo aqui já galera ó, toda a água Agora já são duas e pouco da manhã Vamos pra casa Descansar Vamos ver mais Um, três, dois Então galera Então galera Daqui que eu gravo Terminamos aqui né, cheguei em casa já Cansadão mesmo Foi o seu filho da pescaria Mas valeu a pena Beleza E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Falando baixinho que ali está dormindo Beleza Valeu, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau